E o Ministério da Economia prevê que para o ano que vem o salário mínimo deve ser de R$ 1.293. Ricardo Caldas comenta. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o salário mínimo, que é a nossa grande referência nacional em termos de contratação de um trabalhador, sendo esse então o seu salário base. E para tratar desse assunto, inclusive, nós preparamos uma arte para você, telespectador. Mas antes de mostrar essa arte, eu gostaria apenas de trazer uma informação interessante sobre a história do salário mínimo. Ele foi criado no século XIV na Inglaterra, mas posteriormente ele foi revogado pelo próprio Reino Unido, então, que o considerou como um entrave a livre negociação e ao bom funcionamento da economia. No caso do Brasil, ele foi criado em 1930 por Getúlio Vargas, mas ele só entrou em vigor em 1940, em 1º de maio. Lembrando que quando ele se iniciou, quando ele foi introduzido, ele tinha 14 valores diferentes em todo o país. E a variação entre ele era de quase 3 vezes, 2,67 vezes entre o menor salário mínimo e o maior salário mínimo. E aí, então, nós temos agora o salário mínimo atual. Lembrando que ele foi criado para ter um poder de compra equivalente a 50 cestas básicas. Essa foi a justificativa do salário mínimo. E aí, então, como podemos ver na nossa arte, o que nós temos, então, de salário mínimo real? O salário mínimo atual está em R$ 1.212,00, que é o salário praticado em 2022, e ele é obrigatório em todo o país. Nós, né, acabamos com o salário mínimo regional, e a previsão para o ano que vem é de R$ 1.293,00 para 2023. Como é que é feito esse cálculo e como é que é feita essa alteração? Ela é baseada no INPC, que é o índice oficial utilizado para a correção do salário mínimo. A projeção do governo para este ano era que a inflação seria alguma coisa de 4,25, mas esse índice foi atualizado e atualmente a expectativa, tanto do governo como do mercado, é que a inflação fique entre 6,5% e 6,70%, que é o índice que o governo está usando. Então, este índice foi justamente aplicado ao salário mínimo para chegar a esse resultado de um salário mínimo de R$ 1.293,00 para o ano que vem. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.